O corpo de Arlindo Júnior deve seguir para Parintins amanhã cedo e a gente volta a falar ao vivo com a repórter Catiane Moura que acompanha o velório do artista no Centro Cultural Vasco Vasques aqui em Manaus. Catiane, nós já temos então a previsão dessa chegada do corpo dele lá na ilha? Olá Nayandra, pois é, uma expectativa muito grande inclusive das pessoas que moram em Parintins que aguardam ansiosamente também pela chegada do corpo para prestar as últimas homenagens. Se há sim uma previsão, por falta de 7 horas, 7h10, o corpo deve estar chegando no aeroporto do Sul do Belém em Parintins e por lá uma vasta programação, uma longa programação na verdade onde ele vai ser homenageado, o corpo vai ser homenageado em vários locais diferentes a começar mais por volta de 7h40 da manhã, a homenagem será lá no Curral do Garantido o Curral Lidolfo Monte Verde na cidade Garantido, onde o Bumbá Vermelho e Branco vai prestar essa homenagem logo em seguida segue ali para o Cumbódromo de Parintins, vai fazer uma volta dentro da arena do Cumbódromo exatamente no local onde ele se apresentou por várias vezes e onde com certeza a galera que vai estar por lá lembra muito bem das apresentações. Às 8h20 a homenagem vai ser no Curral Zeca Chibelão, a galera aí azul e branca vai também prestar suas homenagens principalmente os filhos que moram em Parintins e que tem aí esse carinho enorme que com certeza vão sentir muita falta às 9h da manhã a previsão é de uma missa na Catedral de Nossa Senhora do Carmo quem conhece Arlindo sabe que ele era religioso, devoto, então nada mais justo porque também essa homenagem na Catedral Nossa Senhora do Carmo. E a previsão de retorno aqui para Manaus é por volta de 12h, onde ele deve chegar aqui e já seguir direto para o cemitério São João Batista, o sepultamento está previsto para as 3h da tarde com certeza vai ser um momento ali de muita emoção, onde as pessoas vão estar bastante emocionadas é o último momento ali junto com o artista, uma pessoa que representou muito para a cultura desse estado para o Festival de Parintins, com certeza todos lamentam e já sentem saudade de Arlindo Júnior. Toda certeza, Catiane Moura, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí e todos os detalhes sobre essa cobertura amanhã você acompanha na programação da TV Acrítica. Lembrando que nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro, a TV Acrítica vai exibir o especial Arlindo Júnior A Saga de um Canoeiro a partir das 8h30 da noite. O programa terá reprise no sábado e será inteiro dedicado à carreira de sucesso do pop da selva com relatos, momentos marcantes da trajetória, a contribuição para a cultura do Amazonas até a luta incessante contra o câncer. Arlindo Júnior deixa um legado de amor aos bois de Parintins, ao nosso folclore e ao festival e a sua voz para sempre vai estar eternizada nas mais belas toadas que conquistaram gerações de apaixonados pela nossa cultura. Não era para ser assim, não era para encerrarmos o último Acrítica na TV do ano com essa notícia, mas em nome da nossa equipe e de todos da Rede Caldeiraro de Comunicação foi uma honra conhecer e mostrar muito do trabalho de Arlindo Júnior aqui nessa tela. E aquela famosa frase dele, isso é criação do caprichoso, vai fazer com certeza muita falta entre nós. Vai um canoeiro Já vai canoeiro Já vai canoeiro Já vai canoeiro Já vai canoeiro No remanso da travessia Já vai canoeiro Enfrenta o panzeiro nas ondas do rio e nas goiantezas vai o desafio Já vai canoeiro Da tua canoeiro Da tua canoeira o teu pensamento apenas chegar, apenas partir Já vai canoeiro Teu corpo cansado de grandes viagens Já vai canoeiro Tuas mãos calejadas de um remo a remar Já vai canoeiro Das tuas viagens de tantas remadas Eu sou canoeiro Um ponto distante o teu descansar Eu sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai, eu sou, eu sou Sou, 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 sou canoeiro Canoeiro vai